E com a inflação batendo os dois dígitos, os preços continuam altos, mesmo com os descontos da Black Friday, que acontece amanhã. Apesar da expectativa de alta nas vendas, o faturamento deve apresentar uma queda em relação ao ano passado. A reportagem é da Carla Chaves. Nas vitrines, descontos. No consumidor, desejo. Celular, preciso trocar. Com certeza são as roupas, eu quero aproveitar para renovar meu guarda-roupa. Mas em meio à disparada da inflação, apenas o desconto pode não ser suficiente para garantir a venda. Está tudo muito caro, tudo muito inflacionado. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o faturamento com a Black Friday deste ano deve apresentar um crescimento de quase 4% em relação ao ano passado. Porém, por conta da inflação, na verdade, o volume deve representar um recuo de 6,5%, pela primeira vez desde 2016. Os produtos estão mais caros. Os eletrônicos, por exemplo, tiveram um reajuste médio de 30% nos preços desde o início da pandemia, por causa da escassez de matéria-prima e da alta do câmbio. Muito provavelmente, mesmo com um baita desconto que for dado, é muito provável que seja ainda mais caro do que ano passado, porque com essa inflação que a gente teve esse ano, não tem jeito. Você teria que dar um desconto de 90% para conseguir ter algo até mais baixo do que ano passado, e não é o caso. Por isso, a sensação é de que mesmo com desconto, os produtos continuam caros. Para tentar driblar este cenário, lojas de diversos segmentos, como esta aqui de roupas, passaram a oferecer a possibilidade de parcelamento em mais vezes. E o cashback, que é quando parte do dinheiro pago, volta para o consumidor. Se por um lado os preços mais altos afastam o consumidor, por outro motivam, porque muita gente planejou adiantar as compras de Natal na Black Friday para garantir algum desconto. No caso do Leonardo, a procura é por vinho. Aproveitar que é um momento aí com segurança para a gente tentar se reunir com os familiares e degustar bons vinhos, né? Segundo uma pesquisa feita pela consultoria GFK, 79% dos consumidores brasileiros planejam fazer compras na Black Friday. 87% deles pretendem gastar o mesmo ou até mais que no ano passado. E a preferência é pela compra online. O que eu digo para o consumidor é o seguinte, aproveita melhor a jornada de compra. Usa o online e o físico para pesquisar, para negociar, para comparar. Foi exatamente o que a Jéssica fez nas últimas semanas. Ela faz parte dos que querem garantir o presente de Natal já na Black Friday. E garante que mesmo com os preços mais altos, dá para fazer um bom negócio. Já como o combo maior, às vezes divide o combo. Vamos dizer, o combo vem em shampoo, perfume, creme, saborete. Já dá uma divisa ali e já dá para dois presentes. Tem que ser esperto e econômico, né? Papai Nel está diferente!